Viva malta, eu sou o Stand Up Camídia e o meu nome é Ruben Branco e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no nono episódio da terceira temporada dos Marancos com o Açúcar. Estamos quase a chegar ao fim já há aquele cheirinho de, ih, só falta este e o próximo e casas. Será que vamos ter soluções? Será que esta história vai-te culminar? Vamos ver. Porque este episódio começa exatamente onde terminou o anterior no acidente. Uma imagem do acidente, o carro espetado contra a árvore fumo a sair. Pela primeira vez vemos uma imagem de uma tatuagem da Olivia e atenção, eu estou envolvido porque ó, um, dois, três, é aqui sobre o maior. Ruben Branco, um, dois, três no YouTube, no Instagram no Twitter, no Facebook, no LinkedIn pá, isto é sobre mim. O meu podcast, Ruben Branco, um, dois, três isto é sobre mim. Igual vocês podem dizer, Ruben, não, isto é só um acaso. Não é, não, isto é sobre mim. Vão-se foder. Sobre mim. Porra. É o mínimo. É o mínimo que podiam fazer. É, meter uma personagem com uma tatuagem a dizer, um, dois, três. O Yes, até te viu? Não teve outra personagem a dizer assim, pedimos desculpa porque o Ruben teve a beber esta merda toda até ao fim. Isso sim era uma tatuagem bonita. Enquanto a Olivia e o Samuel estão no acidente, o Lucas continua a ligar para o Samuel E liga, e liga, só que ninguém atende. Pois, estranho, não é? É o que normalmente acontece quando uma pessoa tem um acidente de carro. Porque o Samuel está todo lixado. Aliás, tem uma pinha ao lado da cabeça. Uma pinha. Tem uma pinha. Porquê? Porque eles espetaram-se contra um pinheiro. Capotou de pinheiro. Samuel, se ouvires esta mensagem, por favor, para o carro, ouviste? Foi, foi o que ele fez, foi o que ele fez. Foi o que ele fez quando parou o carro contra um pinheiro. Capotou de pinheiro. Eu só te queria assustar. Para o carro, ok? Acaso há uma coisa que eu faço normalmente quando querem assustar alguém é cortar-lhe os treinões do carro. É uma merda que se faz muito. Ah, muito? Ui, tantas bem que se eu faço. Oh, é tão. Corta para o resort onde a gente vê o pai da Carol a chegar e encontra o Carol meu. O que é que se passa? O Miguel. Precisava falar com o Miguel. O Miguel. E assim que eu vi isto, eu fiquei ah, realmente, olha, o Miguel não está cá. Ai, que grande problema. Onde está aqui? Eu tenho o contacto dele. A menos que alguém tenha o número do Miguel. Eu tenho o contacto dele, quero que eu lhe ligue-se. Aqui eles ouviram e não está mal. Faz-me alguma espécie a ideia de, ah, o Miguel, que é aquele miúdo que por acaso é pai do meu neto, até onde se sabe, e eu não tenho o número dele. Ah? Mas pronto, ao menos desta vez eles prestaram ouvidos. Vamos ver se isto resulta mais vezes. Parem de fazer coisas estúpidas nos morangos. A seguir vemos o Miguel e o Santiago numa bomba de gasolina. Os despachamos para não apanhar trânsito em Lisboa. Pronto, não resultou aquela questão das coisas estúpidas, porque reparem, a única forma de não apanhar trânsito em Lisboa é se tu fostes para Lisboa para ir às três da manhã, tirando isso há trânsito o dia todo. Eu sei, sabem porquê? Porque eu vivi em Lisboa, deixei de viver em Lisboa, mas todos os meses eu vou a Lisboa, visitar a família, um espetáculozinho aqui ali, e está sempre trânsito. Eu já apanhei trânsito às onze da manhã. Eu já apanhei trânsito às uma da manhã. Eu já apanhei trânsito às duas da tarde. Porquê é que está sempre trânsito? Porque foda-se, não é? Porque foda-se. Muito carro, muita gente, muito ajuntamento, muito... Por isso merda mais a conversa do não apanhar trânsito em Lisboa. Só que no meio disto tudo o Santiago pergunta ao Miguel. Foi muito giro, por acaso. Aliás, não foi bem despedir-se um do outro, Miguel. Foi mais, tu foste aí com a Olivia e ela cagou-te na boca outra vez. Mas não faz mal. Mas quando vão a bazar, o Santiago diz... Estás com uma pressa para ir para Lisboa, que até me ademir. É estranho, não é? O gajo está com pressa para ir para Lisboa, um gajo que foi acusado de homicídio, a namorada acabou com ele sem o avisar e começou a comer outro gajo à frente dele. Pelo menos eles não tiveram a conversa do que acabou. Foi só o tipo... Ah, isto está mal, está mal. Morreu-lhe uma tia também. Ah, realmente, porquê que ele está com tanta pressa para chegar para Lisboa, não é? Borra. Não é para chegar a Lisboa, é para chegar, sei lá, a uma falésia e ativar-se de cabeça. É uma coisa que eu já teria feito. Mas porquê que o Miguel está com pressa para ir para Lisboa? Tenho uma reunião com o meu advogado e não quero faltar. E o Santiago, assim que houve, tem uma reunião com o advogado, normal, porque é um gajo que está a ser acusado de homicídio, e pergunta-lhe... Isso vai-te valer de quê? E há, mano, também acho. Também acho. Vai-te valer de quê? Vais ter uma reunião com o advogado porque estás a ser acusado injustamente do homicídio da tua tia? E vais-te reunir com o advogado? Oh, puto, deixa-te isso, pelo amor de Deus. Dá-te como culpado e que se foda. Também que se foda, isto está quase a acabar, é só mais um episódio, vamos embora. Tenho de fazer alguma coisa que tenho de defender de alguma maneira. Eu acho bem, Miguel, olha, caga-me a dizer no Santiago, faz o que tens a fazer, mas não cague já no Santiago, porque o Santiago recebeu uma chamada para ti. Eu digo. Ah, pois é, esqueci, mas chamada era para ti. Mas imagina, o pai da Carol quer falar com o Miguel. O pai da Carol pede ao Crómio para ligar o Miguel. O que é que ele faz? Liga para o Santiago. Ou seja, o Crómio falou com o Santiago quando, na verdade, a conversa devia ser entre o pai da Carol e o Miguel. Porquê que o Crómio não passou o telemóvel ao pai da Carol? Porquê que o Crómio não ligou diretamente para o Miguel? Não sabemos. Entretanto, a gente vê uma imagem da carrinha a voltar para Lisboa. Na carrinha está Zé Maria, Duarte, Pipa, Espanhóis, a Cris e o Harry. Estão todos a voltar. E é muito giro porque isto é um minuto, uma cena do minuto, em que vai picando na cara deles, e eles todos com umas caras super tristes, só que a música que está a tocar até é um bocado animada. Até eu já estava naquela do Ei, já morri alguém no meu grupo de amigos, caralho. Corta para o resort onde o Santiago e o Miguel já chegaram e estão com o Crómio e com o pai da Carol à conversa. Encontrei isto no quarto da Carol. Ok, temos o diário da Carol, fazendo assim com que a Carol seja a única pessoa nascida depois de 92 que escreve num diário, mas só para ver se eu percebi, a Carol é de Lisboa, né? Ou seja, o pai dela possivelmente também é de Lisboa, portanto, a Carol estudava no Correjo da Barra, deve ser de Lisboa, o pai dela deve ser de Lisboa, o Miguel estava aí para Lisboa, porque caralho é que tiveram de voltar para o resort? Vim agora do médico e tive a pior notícia de todas. Ai, a Carol escrevia mesmo tudo no diário. Ok, ok. Ficando no ar qual é que terá sido a pior notícia de todas, que vão ver mais temporadas dos brancos com açúcar? Eu sei. Eu já fui informado, malta. Eu já fui informado. Será que vale a pena continuar a fazer estes vídeos? Será que morremos aqui na terceira temporada e temos só uma celebração ao vivo, onde vocês podem também participar, se comparem bilhetes para o meu espectáculo no teatro? Está na verdade! Tenho sempre algumas dúvidas em relação a gritar aqui por causa dos meus vizinhos. Coitados, eles não têm culpa. É que eu antes não tinha vizinhos e agora tenho. É uma merda. Mas vocês podem se juntar, estamos nos últimos bilhetes. Temos para aí 110 bilhetes disponíveis, por isso comprem. Ok? Aparecem-se. Faltam 3 meses. Eu sei, mas vocês são malucos se escutarem isto também. Estou bem da conta. Mas pronto, sabe o que vou fazer da 4ª temporada? Não sabemos. Vamos voltar a este vídeo. Qual é que é a notícia que a Carol recebeu quando foi ao médico? Pelas contas, o pai do bebê só pode ser o Lucas. Foda-se, mas a Carol não tinha enviado um áudio ao Lucas a dizer, epá, tu foste a única pessoa que gostou de mim e agora escreveu no diário que foi a pior coisa que lhe podia ter acontecido? Afinal, no que é que a gente fica? Nós só curtimos uma vez, mas ele ficou obcecado por mim. Porque você é muito boa! Eu peço desculpa. Peço desculpa pela desilugância. Estávamos todos a pensar no mesmo. Eu não quero que o meu filho tenha um pai como o Lucas. Eu queria que o Miguel fosse o pai do meu filho. Acho que vou contar ao Miguel que o pai é ele. E eu não sabia que isto funcionava assim. Aparentemente, para tu escolheres o pai do teu filho, isto é como quem escolhe uma mesa num restaurante. Não, olha, desculpe. Desculpe, não. Eu não gosto muito desse pai. Não tem nenhum pai mais encostado à janela. Eu só quero que o meu filho tenha o melhor pai. Mas como é que o Miguel acaba esta leitura? Prefiro eu. Prefiro não ser eu. Ai, não. Olha o que tu vais poupar em pensar de alimentos. Prefiro não ser eu. Entretanto, alguém continua a ler o diário. Ou seja, eu depois percebi que prefiro não ser eu a ler. Só que eu pensei que ele estava só a dizer prefiro não ser eu o pai. Era, tinha muito mais graça. Mas, entretanto, a leitura continua. Desta vez, pela voz de Alice. Ele é. Porque eu esqueci-me de dizer que a Alice também lá estava. Porquê que a Alice estava lá? Porque foda-se, não é? É cusca. É cusca. Porque, reparem, isto é uma merda boeda íntima. É tipo, um gajo que a filha morreu e tem agora o neto e o gajo que era para ser o pai e a dona do sítio onde eles estão alojados. Imagina que esta conversa era num restaurante e estava lá o chefe de cozinha assim. Ah, sério. É que isto aconteceu. Dei cá coleio. Dei cá coleio. Não faz sentido. Eles não são amigos de família, caralho. Mas tudo bem. Vamos aceitar e vamos continuar. Não consegui falar com o Miguel. Eu fui só uma curte sem importância. Não consegui falar com o Miguel. Tentei falar com ele, mas ele mostrou-me que eu fui só uma curte sem importância. E há... E há... Tal como a Carol tinha dito que o Lucas tinha sido a tua ideia e eu agora ficar com pena dela. Porque é mesmo a Carol que está a dizer pá, vocês acreditam que eu comi o Lucas uma vez e o gajo ficou maluco comigo? É a mesma que está a dizer pá, vocês acreditam que eu comi uma vez o Miguel e ele não ficou maluco comigo. Filha, trata-te. Quer dizer, agora já não vale a pena que já morreu, mas graças a Deus. O Miguel é igual aos outros. Odeio, odeio a todos. Mas foi o que tu fizeste todo o Lucas, caralho. Ó Zé, eu de repente eu até fico tipo bem feito, ainda bem que eu vou um tiro. Foda-se que atrasada mental. Entretanto, vamos para a parte fora onde o Miguel e o Santiago já saíram e encontram-se ao pé da mota do Santiago. Vivem o Lucas a ser daqui. Pois é. Porque eles vão atrás do Lucas. Eles vão apanhar o Lucas. E os gajos arrancam atrás do Lucas. O que é que o Lucas está a fazer? Porque isto, entretanto, pica para o Lucas e o gajo está a arrumar umas merdas para fugir. Será que vamos ter uma perseguição de mota? Porque os outros arrancaram de mota. Será que este também vai? Só que este, antes de pegar na moto, o que é que ele faz? Ele vai a uma caixa debaixo da cama. Pá! Uma pistola. O drama. Ó meu Deus, ele tem uma pistola. E seria do caralho se tu não me tivesses mostrado que o irmão dele tinha uma puta de uma caçadeira dentro de casa, maluco. Ou seja, o irmão tem uma caçadeira. E os guionistas disseram sim, sim, o Samuel tem uma caçadeira. Que é uma arma forte. Aliás, disparou à distância, fodeu um drone e o caralho. Mas este tem uma pistolinha. Ui, que ela é frica, tem uma pistolinha. É pior. Pequiu! Pequiu! A mim não me tinha medo nenhum. Eu se fosse ao Miguel, que ainda para mais, o Miguel viu o Samuel a dar o tiro, mal o Lucas puxasse da pistola e só dizia tu é mais pequena que a do teu irmão. Desmoraliza qualquer um. Porquê é que eu estou a receber mensagens de um... é a minha namorada a mandar mensagem porque chegou uma tostadeira que eu encomendei da Amazon. Escreveu 4 vezes tostadeira e depois o gif que ela manda é de uma torradeira. Quer ver? Vou mostrar aqui. Espera aí. Isto nem está do Guion, mas que se foda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tostadeira, 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 tudo muita tostadeira. Estás a ver? Muita tostadeira, muita tostadeira. E os gifs? É uma torradeira. Isto também é uma torradeira. Está? Uma tostadeira não é uma torradeira. Estão a ver como a minha vida é complicada? A minha vida é muito complicada, cara. Será que a minha namorada escreve para os morangos com açúcar e eu não sabia? Será que ela vai ficar chateada porque eu a expus assim e publicamente? Não sabemos. Vamos voltar ao episódio. Porque o Lucas ainda está a arrumar as merdas, pega umas fotos da Carol, mete as fotos da Carol na mala e arranca. Mas como é que ele arranca? Bicicleta. Isto deve ser uma prosseguição muito pouco emocionante. Os outros estão de moto em estado de bicicleta, mas tudo bem. Na praia, a gente vê a voz-off com o namorado e esta cena fez-me alguma confusão. Aliás, todas elas fizeram, mas esta faz-me sempre um bocadinho mais. Porquê? Tu sabias que o Lucas e a Carol tinham andado? A voz-off parece estar muito perturbada com o facto do Lucas ter andado com a Carol ou o namorado dela saber e não ter dito nada. É tipo... Tu sabias ou não sabias? Então, mas porquê? Porquê este estrelho todo? O que é que mudava nesta merda toda? Se tu soubesses que o Lucas tinha andado com a Carol não mudava merda nenhuma, caralho. O Lucas não fala sobre a vida dos amigos. Verdade, pros me for hoes e o caralho, não sei o quê. Este é meu puto, choca só. Tu és um atrasado mental! Mas ele é um atrasado mental porquê? Porquê? Porquê caralho? Porquê caralho? É que ele saber que o Lucas tinha andado com a Carol é assim tão importante ao ponto dela acabar com ele. Eu nunca mais te quero ver de minha vida. Nunca mais! Eu juro que eu não entendo como é que chegámos aqui. Juro que não entendo. Por isso é que eu me estou a identificar muito com o Gil. Pá, além de termos o mesmo nome como eu já disse porque eu sou o Rubem Gil e ele é Gil. Isto já me aconteceu também que é do nada tu estás no meio de uma discussão que tu não sabias que estava a existir e levas na cabeça por merdas que não sabias o que tinhas feito. E o cara fica tão, tão. E ela baza. Baza vai para o resort vai ter com a Gabi. E a Gabi está a ser abordada por um gajo que diz aí dá para tirar uma foto contigo. Eu gosto muito desta ideia dos guionistas que é então a miúda tem um OnlyFans e depois a malta quer tirar fotos com ela porque ela passou a ser uma celebridade porque tem um OnlyFans. Ah! Só que a voz off vai e interrompe o gajo e diz olha lá mas tu viste as fotos de quem pá? Viste as fotos de quem? Com muito mal feitiço ou seja a voz off já estava com mal feitiço há bocado e está com mal feitiço agora. Daqui antes que eu te parto a cara todo é seu cabrão de merda. Baza! Oh minha querida você está a sentir muita raiva. Como é que eu posso dizer? Pô uma merda que foi você que criou. Não esquece que ainda foi a menina que fez aquela página da OnlyFans. Está enraivecida com o quê? Consigo? Com o mundo? Não sabemos. E entretanto a voz off diz à Gabi que foi ela que fez aquela merda. Eu venci a Emília a dar-me fotos tuas e está ali a dizer ou seja ela admite a culpa e tenta acalmar a Gabi a dizer eu vou tentar falar com a Alice vais ver ela vai voltar atrás com a opinião dela mas eu juro eu vou esclarecer tudo com a Alice e ela vai dar-te um emprego ela vai te querer contratar e a Gabi a dizer e no final tu diz-lhe isso a Alice contrata e está tudo resolvido somos todos amigos. Tu tenho a certeza absoluta ela vai te aceitar papas e fica tudo bem é isso que tu pensas não é? E a voz off tipo não não eu estou a tentar corrigir as coisas opa desculpa eu fui uma ganda merda e a Gabi eu sou sincero eu aqui eu comecei tipo olhei para a Gabi e disse pá que mulher porque a Gabi só lhe diz assim ó minha menina e uma vez mais é tão raro ver uma personagem que não é estúpida obrigado Gabi obrigado corta para o Lucas que está na praia a ver fotos da Carol alô gajo a ver fotos olha eu com a Carol ai que giro e do nada o maluco tem uma visão da Carol o gajo ia ver a Carol na praia e o gajo ia ficar maluco e de repente vê a Carol à frente dele e ia beijá-la e o gajo ia foda-se e do nada percebe-se que aquilo era merda era só uma visão e que afinal a Carol nem sequer lá está o Lucas está a fudir dos cornes a gente já sabia no resort a gente vê a Gabi a ser abordada pela Luana e pela Emília nós precisamos falar contigo e recordem-se a voz off já lhe disse quem é que fez a merda disse que foi ela e a Emília e agora elas vão pedir desculpa à Gabi a Kika já contou que abriu aquela conta de fans em teu nome aqui eu fiquei na dúvida a conta de fans se eles dissessem OnlyFans tinham de pagar acham que fans é mais fixe não sei mas a Gabi caga-lhes uma tosta só que elas não desistem e continuam a tentar explicar à Gabi que estão muito arrependidas daquilo que fizeram e continuam a pedir desculpa a Emília faz um pedido de desculpa super sentido desculpa nós estamos mesmo arrependidas sim eu estou mesmo arrependida desculpa sim eu estou mesmo arrependida se pudeste desculpa-me a sério epa foda-se epa que chate isso epa falhei mesmo não foi epa epa desculpa não estou ai ai que arrependida que eu estou ui fogo estou mesmo só que a Gabi dá a melhor resposta possível você era capaz de vos desculpar se eu não tivesse a certeza que daqui a dois dias estão a fazer a mesma merda eu amo a Gabi deu a volta e agora estou assim eu amo a Gabi porquê? porque eu já estou a ver que me vou matar o Samuel porque Samuel teve um acidente no final do último episódio mostravam-no no início ainda ninguém foi lá buscar o gajo filha da puta está morto de certeza caralho é que assim que eu começo a gostar de uma personagem mata-me o gajo ai que raiva se isso acontecer mas tudo bem ali isso aqui é tudo bem gosto da Gabi já não é mal já não é mal pronto se me tirarem aquele eu gosto da Gabi por isso deixem-me em paz nisto vemos o Santiago e o Miguel a pôr coveu do Lucas na praia não foi na estrada que o viram não foi ainda não o encontraram voltamos ao Resor não podia imaginar que isso era tudo um esquema da Kika no Resor a gente vê a Alissa a falar com o Crômio sobre a situação da Gabi e da Kika caramba ela parecia tão bom miúda já jogou a conversa não sei o que e entretanto o que vai me dizer olha desculpa lá deixa-me só fazer aqui esta pergunta tu não sabias nada desta história aqui do Lucas e da Carol tu não sabias nada como é que tu não sabias de nada de Lucas já te disse que não sabia Crômio aqui o que me fica no ar é porque caralho porque caralho é que a Alissa haveria de saber reparem a Alissa tem um Resor o Lucas é nadador salvador comeu a Carol uma vez como é que a Alissa não sabe mas apareceu nas sete dias filha da puta então como é que era para a mulher saber agora a mulher é alguma codrilheira para se andar a meter na vida toda a gente ai eu estava assim meio estúpida esta pergunta há muita pergunta estúpida neste episódio atenção muita pergunta estúpida neste episódio só que a Alissa interrompe a conversa pretende-se ir embora com um motivo super válido olha eu tenho um bebê em casa que precisa de mim ui lembrou-se que tem um filho nisto a Alissa vai simbola e quem é que aparece à frente do crómio a tia da Olivia agora vou ao hospital a Olivia a minha Olivia teve um acidente pau vamos finalmente ver os gajos a vida do acidente até um caralho oi até um caralho está aqui a Olivia estava no caixão matava-me o Samuel foda-se matava-me o Samuel basta-me dizer tipo olha esta personagem é fixe pá morreu foda-se eu fico fudido com esta merda vou começar a julgar os guionistas a ver se acontece algum milagre e estava lá a ver da gente no funeral maluco até o Duarte o Duarte estava lá o Duarte não foi ao funeral da tia mas foi ao funeral deste gajo que é irmão do gajo que quer matar o irmão dele com uma pedrada na cabeça está está nisto a gente corta para a praia onde viu o Miguel a falar com a Olivia Lucas era completamente obcecado pela Carol no fundo aqui a Olivia está a fazer um bocado de recap da história toda para quem não prestou muita atenção ela está a explicar o que é que aconteceu passo a passo porque o Miguel aparentemente é meio atrasado mental e podia não estar a estar quis vingar-se porque me desculpava a todos da morte dela aí há o gajo que havia-se vingado de toda a gente e o caralho mas principalmente aqui do maior principalmente a mim até que a Olivia lhe diz pá por isso é que quando o Samuel descobriu tinha sido o Lucas a matar a tua tia aqui atenção porque eu não sabia que o Samuel tinha percebido que tinha sido o Lucas a matar a tia porque não houve aquele momento tu mataste a tia eu matei a tia não foi sempre tipo tu mataste a tia não fui nada nunca tens uma cena que te confirme mesmo e de repente eles estão tipo não não é sabido é sabido que foi eu que matou a tia tipo nós já tínhamos chegado lá mas não houve a confirmação e eles estão tipo não a gente confirma afinal matou a tia e o Olivia a dizer pá quis denunciá-lo porque era a melhor coisa para ajudar o Lucas mas o Samuel ia entregar o Lucas mas depois tivemos aquele acidente depois tivemos o acidente e o Miguel assim ah tiveram um acidente mas calma tiveram um acidente mas a polícia disse que o carro foi sabotado o terceiro isso foi que o carro pronto foi sabotado pois foi Miguel faz lá as contas caralho e a Olivia assim tá louco assim para surpresa de ninguém exceto do nosso querido Miguel que é meio burro o quê? daí tu estás é surpreendente como ao caralho não é? foi louco surpreendente como ao caralho um gajo que tentou matar a ti que matou a tua tia afinal é capaz de matar mais pessoas foda-se ninguém estava à espera ninguém estava à espera é a mesma merda que aconteceu é o quê? matou oito pessoas chega à nona tu ficas foda-se matou mais uma não estava à espera olha que não estava à espera eu sei eu sei agora podem dizer assim foda-se mas é o próprio irmão e ah maluco foda-se o gajo também te podia ter matado é isso? ou seja tu aceitas na boa ele ter morto a tua tia aceitas na boa ele ter quase te matado aceitas que ele matou o irmão mas ficas boé chocado porque ele quase que podia ter morto uma gaja que cagou em ti para o comer oh meu manso do caralho ah foda-se se não olha aí levavas com cada bufotada caralho até paraste-te a cunas mano mas olha aquela assim de cima para baixo estás a ver ele está assim sentado vai-se a levantar pá passou-lhe a sentar mas o gajo continua a perguntar ao Olívio tu nunca viste nada do gajo nunca te passou pela cabeça passou pela cabeça não 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 passou pela cabeça primeiro a expressão magicar é incrível mas passou-lhe passou pela cabeça aliás só que a Olívia é atrasada mental e então passou-lhe pela cabeça ui ele se calhar vai sabotar os tradões para nos matar deixa-me cá entrar no carro pelo sim pelo não achas que eu vou perder esta festa só que a Olívia está-se a sentir muito mal porque lá está ela devia ter reparado nos sinais e o caralho e aí foda-se o Samuel está morto a culpa é minha e vai-se embora está tudo a culpa foi minha agora o Samuel está morto quem é que ficou muito triste com a morte do Samuel a minha querida Gabi Gabi ainda hoje eu disse que a amo pelo amor de Deus não fique triste minha querida e a Gabi está no resort a fazer o quê? não estou à espera desta a ter um flashback quer dizer também não é exagero mas é uma coisa entretanto voltamos à praia onde o Miguel está à conversa com o Orlando o antigo PJ o velhote e o caralmigo segundo o que eu estou a perceber na noite em que a sua tia foi atacada o Lucas seguiu até à praia porque caralho estão a contar isto ao velho até onde nós sabemos o velho é só um velho ah eu fui da judiciária sim sim mas já não é não então foda-se não há muito que você possa fazer não é? então porque é que estamos a falar da nossa vida privada e merdas gravíssimas mas eles estão lá uma vez mais a fazer o recap todo porque como a gente está a chegar ao final da temporada os guionistas disseram pá as personagens têm de ter diálogos onde explicam tudo muito bem explicadinho até agora é que se foda a gente tem de tirar as nossas conclusões mas agora eles explicam tudo muito bem e a seguir ele foi pôr sangue da vítima na sua prancha de serve pois só não explicaram é onde é que ele guardou o sangue da soreia porque ninguém soube explicar porque é que de repente o gajo bate na soreia verta um bocadinho para uma garrafa e diz não isto vai me fazer falta mais tarde porque é que ele guardou o sangue da soreia tanto tempo? foda-se queria fazer cabidela? não sei estou a brincar tenho perfeita noção que não ia usar o sangue da soreia para fazer cabidela porque cabidela é com galinha e não com vaca Rubén simpático e no final o gajo está lá juntava as pecinhas todas e diz pá isto realmente faz todo o sentido as coisas se encaixam todas na perfeição e fazendo com que ele seja a primeira pessoa que olha para alguma merda dos morangos com açúcar e diz não isto realmente faz sentido só que o crómio discorda dele não encaixam não encaixam todas o crómio diz uma merda que é bem vista que é ela foi morta mataram a soreia porque aparentemente havia provas que ela estava envolvida na cena que aconteceu à Carol e o Lucas queria vingar a Carol só que essas provas só foram descobertas depois da morte da soreia nós só tivemos as provas de que a soreia estava envolvida depois da morte dela ou seja porque é que o Lucas a matou antes de saber que a tinha de matar e diz o Orlando quando o Lucas for apanhado de certeza absoluta que vamos ter resposta para essas perguntas ó meu querido você não deve ter visto morangos com açúcar ou não há resposta ou é uma resposta de merda por isso tenha calma e deixe-se levar de qualquer forma eu aposto na Alice e neste ver nisto a gente vê o mestre Joaquim aquele que encaminou o Miguel a pedido do Lucas e o caralho aparentemente e o gajo está a andar e porquê é que ele cruza o velho afinal está a trabalhar com a Alice caralho e vê a Alice e vai-lhe dar vai-lhe dar aperto que diz olha lá foda-se a polícia vai andar aí e o caralho se eles falam comigo que estamos na merda como eu quando vou cagar também se me dão assim eu não me aguento se me dão um aperto eu não aguento só que a Alice diz oi cuidado que eu já paguei só que o velho diz ui bem pagou só que isto agora está mais caro não fez suficiente está mesmo a pagar ao gajo por causa do homicídio eia com garalho ok tudo bem eu vou arranjar mais ok está fixe está fixe ao menos estamos a ver merdas a acontecer está fixe a reta final está a começar a acelerar o cromio bem que desconfiava dela o cromio sempre foi opa é baixinho mas o gajo vê as merdas nisto a Alice volta para o resort e é confrontada pelo cromio Alice tens 5 minutinhos ah ok não foi bem um confronto foi mais um olha eu quero te fazer uma pergunta é uma perguntinha pode ser e ela diz e eu um dia eu faço-te uma pergunta é sobre o Lucas é o chamado eu tenho uma coisa para dizer digo depois porque ele diz pá te quero te perguntar uma coisa diz sobre o Lucas não quero eu já te disse tudo o que havia para dizer deixa-me trabalhar mas faz-lhe a pergunta na mesma diz oh anda cá nada deixa eu ir só pronto ele é mais pela calma cromio é rato esconde-se a Alice vai ao escritório começa a mexer no cofre e o cromio assim escondido lá no resort a olhar para ela que é uma merda incrível porque ele está agachado atrás de um sofá tipo na entrada do resort essa merda não é esquisita nem nada as pessoas a entrar ia sair e estava o gajo assim mas tudo bem e o gajo vê a Alice a pegar numa merda vinda do cofre animação corta para a Gabi que vai ter ao quarto o Santiago preciso falar contigo do que é que será que eles vão falar eu já estava foda-se queres ver que a Gabi já esqueceu o Samuel e ó vai comer o Santiago porquê que não foste ao enterro só que o Santiago antes que ela comece com as merdas dela ela só pergunta olha porquê que não foste ao enterro tu não andavas com o Samuel porquê que não foste lá ou o que ela diz não ia lá fazer nada a gente sabe Gabi a gente sabe imagina a maioria das pessoas que vão ao enterro não vão fazer nada é coveiro não então não está lá a fazer nada mas de qualquer forma é um gesto bonito é um gesto e o Santiago diz foda-se mas vocês não eram namorados caralho vocês não andavam e ela responde com outra pergunta tu sabes o que é que a policia acha que possa ter acontecido o mesmo que toda a gente acha tá eu o que queria pedir era que parassem de fazer recaps a ideia de sabes o que é que a policia acha a policia acha que é o Lucas e o Lucas cortou-lhe os travões e é pá e a terceira ou quarta vez neste episódio que eles me explicam o que é que aconteceu eu vi eu vi é tipo eles não dão explicação nenhuma durante a série chega ao final e explica também uma merda ueda a vezes a gente não é assim tão borros caralho se bem que nós estamos a ver esta merda até o fim por isso somos um bocadinho pá só que a Gabi está muito triste e o Santiago pá do seu jeito muito querido está a falar com a melhor amiga dele reparem como ele lhe dá amor queres um abraço? não, estou bem foda-se apareceu ao Bruno Nogueira ofereceria o agulho até ao Roberto Leal entretanto Santiago vai tomar banho ela fica lá a chorar só que entretanto a gente vê a sócia a pegar na mala do Santiago agora dá uma caixinha né e uns saquinhos lá dentro e eu fiquei será um bombinho este pobre? será a cocaína? não sabemos já lá vamos porque nisto vamos para uma esplanada onde está o senhor Orland e chega ao carómio para falar com ele gosto de policiais neste momento eu tive só a sensação que afinal o Samuel não era a personagem mais esperta dos marangos com açúcar porquê? o carómio chega ao pé do devalhoto e começa a dizer está aqui é um policial também estou a escrever um policial estou a escrever um livro um policial também estou a escrever um policial estou estou aqui com umas dificuldades técnicas e o caralho ah é então estou com uma dificuldade técnica mas acho que o carómio disse assim se calhar o Orland consegui ajudar-me é que no meu livro o protagonista está a tentar roubar um cofre quer arrombar um cofre igual a este que a gente tem aqui nos resorts um cofre igual a este que nós temos aqui no hotel só que o gajo não tem as ferramentas necessárias para conseguir fazer o roubo não tem ferramentas ah pá sabe como é que isso pode fazer e o Orland isso é muito fácil opa sim estes cofres têm uma particularidade que permite abrir caso a malta se esqueça do código e não sei o que deixam lá uma particularidade que permite aceder ao cofre isto devia ser segredo já sabe como é que são as coisas hoje em dia isto há muitos vídeos no YouTube a explicar e não sei o que mas na realidade há imensos tutoriais na internet sobre isso ou seja o carómio deu a volta foi falar com o velho para perceber como é que ele pode arrombar o cofre oh raposinha velha raposinha velha só por causa disso vamos voltar à Gabi com os saquinhos é droga é é droga e eu queria só dizer que ela está lhe a foder para aí 70 euros no meio desta brincadeira toda tá eu entendo a cena do ai estou mal quer-me drogar filha se está a foder 70 euros que não são seus isto não é propriamente abrir um pacote de batatas e foder-me uma batata de um pacote que custou um euro e meio não isto ainda é caro malta vocês querem-se drogar comprem a vossa própria droga ela dá-lhe ali aquele cheiro para ficar assim mais que a cabeça não é e nisto corta para a praia onde está a Cris a lamentar a morte do Samuel porque ela e a Gabi ficavam tão juros fico tão triste pela Gabi eles dois ficavam tão bonitinhos juntos e os gajos estão a comentar o facto da Gabi e o Samuel e não sei o que e até que vem ao de cima a questão foda-se mas porquê que a Gabi não foi ao funeral Samuel então porquê que a Gabi não foi então quem é que aparece Gil que tem o super poder de aparecer no sítio certo para poder meter as conversas que quer pá que é você do caralho porque ele tinha de aparecer exatamente naquele momento em que é feita aquela pergunta foda-se caralho mas pronto o Gil chega e diz sabe-me o que é que ela não foi e a malta fica olha lá mas estás a dizer o quê está calado sabes lá e o caralho a malta manda a vir com o Gil e o Gil diz vi a Gabi no quarto com o Santiago e a malta viste o quê mentira-se do caralho não sei o quê e a malta comete discussão discussão muita discussão cá sempre nos bancos porque entretanto o Gil ainda acrescenta sem nada tirando-te o Santiago estava completamente nu e aqui nem estava estava de boxers não estava completamente nu está meu querido mas tudo bem ainda para mais o João à praia vão de calções está no quarto está com uns boxers que são parecidos a calções de natação não há grande merda a diferença mas tudo bem no meio desta discussão toda a espanhola manda vir com o gajo e o gajo diz oh está calada que eu sei muito bem o que é que tu fizeste com aquele meu amigo calminha em que eu posso contar também ao grupo o teu segredinho com o Ricardo a malta caga nessa merda tipo é uma acusação que até é minimamente eu se tivesse a mal ficava tipo foda-se como assim o que é que tu fizeste com o Ricardo nada não interessa discussão a malta começas a pegar quem é que aparece para separar o Santiago e o Miguel chega o Santiago e pergunta pá sabem da Gabi e eu vos foda-se também não estava contigo e o gajo mano não ou seja perdemos uma Gabi drogada vamos agora para o resort onde a gente vê a Alice a fazer uma chamadita é só para informar que vou deixar o dinheiro no local combinado ela desliga a chamada Zau mete pés ao caminho para ir para o tal lugar combinado deixar lá o dinheiro só que o caromio oh vai atrás dela nisto a gente vai para a praia porque como a Gabi desapareceu a malta anda toda à procura da Gabi foda-se a Gabi ninguém sabe da Gabi há uma hora não epá então vamos começar à procura dela a mostrar fotos às pessoas um bocado exagerado mas tudo bem e lá estão eles a mostrar fotos que é uma merda que eles gostam muito de fazer não sei se já repararam que em todas as temporadas há um momento viu 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 nunca ninguém viu parem malta a procura e o caralho nisto no meio das buscas a voz off cruza-se com o Harry lá no resort o que eu fui fazer? isto é tudo culpa a mim o que eu fui fazer? nada melhor para unir um ex-casal do que uma amiga que deu um time de coca e desapareceu pá o que é que eu vou pedir amigos do caralho que aqui está e eles começam a falar ai as relações e de quem é que eu gosto e de quem tu gostas e a voz off diz eu sei que tu gostas do Zé Maria diz pá eu sei que tu gostas do Zé Maria e o Harry sim mas também gosto de ti sim porque gostamos do Zé Maria mas eu também gosto de ti eu gosto de ti porque isto dá para gostar de várias pessoas ao mesmo tempo nós podemos gostar mais do que uma pessoa e atenção eu não meto isso em causa eu estou só tipo maluco um gajo que vocês conhecem morreu e ia morrendo de outra miúda há um gajo que está desaparecido que aparentemente vocês já sabem que matou a tia de uma vossa amiga há outra amiga que está desaparecida e vocês estão hum eu se calhar gosto de ti ó maluco foge e pede proteção policial carulho carulho o que o caro sofre diz-lhe pá mas eu aprendi nas relações há sempre uma primeira escolha por exemplo a minha primeira escolha era que vocês fossem para o caralho mais nesta conversa mas pronto temos que continuar a mostrar o episódio às pessoas quero ser a primeira escolha de alguém por exemplo você podia ser a minha primeira escolha para ir para o caralho também mas ainda aqui está a ter esta conversa de merda quando há pessoas desaparecidas e o caralho foda-se é por isso eu acho mesmo que tu e o Zé Maria deviam fazer as pauses podem falar dessa merda na outra altura se faz favor podem falar dessa merda na outra altura estou a pedir estou a pedir podem? obrigado mas é sempre o meu melhor amigo porque eu amo-te assim ai é bem está bem agora também arrependi porque fui eu que pedi para fecharem esta conversa e não estava a esperar que fechasse esta conversa a meter o meu carido na friendzone dessa maneira eu não beijo a minha melhor amiga na boca mas ok entretanto a gente vê o caralho a perseguir a Alice e eu gosto muito desta ideia dele conseguir ir atrás dela sem ela se aperceber que ele está atrás mas tudo bem porque o gajo aparentemente é um ninja do caralho entretanto ela esconde um envelope o cromio vai lá e encontra o envelope onde ela o escondeu só que nisto chega a pessoa que vai buscar um envelope e o gajo desaparece estás a ver a cena do Batman quando ele está num sítio e de repente as pessoas olham para o lado e quando voltam ele já não está lá igual só que por causa do tamanho não é bem o Batman é o Robin está dito quem é que vai buscar o dinheiro sem surpresa mestre Joaquim o pescador guita e ele vê o mestre pegar e abrir e o dinheiro e o caralho e eu sou sincero e isto tendo em conta que está em notas de 50 e o caralho isto não deve ter ali para mil paus se tiver mil paus é muito se tiver mil paus é muito eu queria só dizer mil paus para esconder um homicídio eu acho que pouco eu acho pouco eu não sei que preços é que vocês praticam mas eu para ocultar um homicídio perderia mais eu perderia mais mas é assim se calhar eu já tenho um cachê estás a ver eu pedia mais corta para Olivia, Bruno, Celso, Ipi e o outro gajo que eu não sei bem o nome estás a ver porque eles estão à conversa à porta da casa do Lucas e do Samuel não sei porque é que se reuniram ali mas tudo bem estão lá à conversa vocês não estão a perceber o Lucas cortou os travões do carro ah foda-se como é que eu lhe vou dizer isto a gente já ouviu essa merda 4 ou 5 vezes hoje está a parem de contar a puta da história caralho vocês não explicaram nada até agora têm de explicar a mesma merda tanta vez foda-se é cansativo meu mas ela começa depois a fazer perguntas há quanto tempo é que vocês conhecem o Lucas há quanto tempo é que vocês conhecem o Lucas o gajo fica assim meio a olhar meio para o caralho meio para o nada estava assim ah eu conheço o Lucas desde putos desde putos e eu ouvi ah é aí conhecem-se desde putos pá e faz a melhor pergunta de sempre ah conhecem-se desde putos isto é normal? ah isto é normal eu já fiz esta merda antes estás a merda do quê caralho que eu diga já 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 aliás todos os anos os gajos foda-se os travões a alguém é quase uma tradição anual foda-se que merda de pergunta isto é normal faz-se muito aqui na zona ui ui há-te de reparar que há poucas árvores porque a gente como foda os travões uns aos outros a malta vai-se espetando capou toda pinheiro que atrasada mental não foi um acidente a pessoa que nós acabámos de enterrar nós sabemos caralho nós sabemos tu ainda agora acabaste de dizer tu acabaste de dizer que foi o Lucas que optou os travões para que estás a dizer que não foi um acidente a gente já sabe caralho isto não é normal não é normal pô não caralho mas é agora que tu estás a perceber no penúltimo episódio da terceira temporada que ele se está a perceber que esta merda não é normal eu sei que isto não é normal há que tempos há que tempos que eu ando a dizer que esta merda não é normal isto não se faz a ninguém foda-se só que isto depois vai por um caminho que me irritou ainda mais que é o quê? que é a Olivia a tentar explicar à malta que tem de ajudar o Lucas malta não conseguimos ajudar o Samuel mas conseguimos ajudar o Lucas ele tentou matar-te tá minha querida tentou matar-te nem que seja para entregá-la à polícia ele precisa de nós ele tentou matar-te foda-se mas precisamos estar lá para ele pô já já vai estar lá para um gajo que tentou matar-te é tão boajinha é tão boajinha porque ela corta os travões mata a tia da pipa que tenta matar o Miguel mata o irmão e ela diz pá temos de o ajudar não caralho não tem de lhe dar um tiro no meio dos olhos pá como se faz os elefantes caralho vocês vão perder dois amigos a falar desta merda ele não é teu amigo sabes porquê que ele não é teu amigo caralho porque ele tentou matar-te se o amigo meu me tentasse matar primeiro dizia-lhe logo duas merdas primeiro olha tu não és meu amigo nunca mais segundo para lá com isso de me tentar matar mas primeiro e foi uma vogação não somos amigos já pá tu fizeste uma merda que por acaso é definitiva que é matar então eu não quero não somos mais amigos mas a Olivia é tão boazinha que ainda considera o Lucas amigo só que quem é que está à espreita no meio disto tudo a Gabi o que é que a Gabi vai fazer não sabemos corta para o resort onde a gente vê o crómio com o Gil e reparem eu lia a bocado eu disse assim não o crómio é uma personagem inteligente e eu aqui tenho que fazer uma minha culpa peço desculpa afinal não porquê? porque o crómio vai até com o Gil e pergunta se ele sabe onde é que está a mãe a tua mãe não sei e o Gil diz pá não sei não sei o que e o que é que o crómio faz ai que caralho meu foda-se eu estava a ver isto e eu estava assim hã? não percebi isto é que acabou de acontecer o crómio senta-se ao lado do Gil senta-se ao lado do Gil e começa a falar no meio das merdas que o crómio diz ele começa assim eu via eu via eu via a tua mãe não pode ter morta Soraya a tua mãe não pode ter morta Soraya tua mãe não pode ter nada a ver com a morta Soraya tua mãe não pode ter nada a ver com a porque o filha da puta distraiu-se e falou alto ao lado do Gil caralho que houve aquela merda e diz o que meu e o crómio ah eu disse pensei que tinha pensado desculpas eu estava aqui Gil eu estava aqui a pensar ai que atrasado mental maluco eu estava assim o que meu o que ai foda-se distraiu-se eu disse em voz alta pensei que eu estava a pensar cá dentro ai que atrasado mental o Gil arranca vai ter com a mãe e confronta a mãe e antes que a Alice possa responder acabou o episódio isso para a semana vamos ter a conclusão desta saga enorme 3 temporadas que vão terminar para a semana agradeço a toda a gente que está a ver estes vídeos muito obrigado malta recordo que ainda podem comprar bilhetes para o espetáculo no teatro Santa Bandeira no dia 20 de novembro mas vai ser fixe porque vai dar para recordar isto tudo se por acaso não viste as outras temporadas não sabes a sorte que tens mas podes vir ao espetáculo na mesma vão conseguir perceber tudo se quiserem trazer malta que não vê estes vídeos primeiro dão-se com pessoas dessas para quê segundo podem trazer na mesma que eles vão conseguir perceber todo o espetáculo estamos nos últimos bilhetes por isso sei que faltam 3 meses mas comprem só para eu ter aquelas merdas esgotado e para a semana voltamos com o último episódio desta merda então vá malta vá logo vá logo malta vá logo